Nós vamos precisar de um gel da sua preferência, eu tô utilizando o Pink Nude da XZD, que é um ótimo produto, um pó de fibra, sem marca mesmo, fica a seu critério, e um esmalte em gel branco, tá? Preparando o seu gel pra fazer esse procedimento, além de não ficar escorrendo, não vai ficar mostrando a fibra, então facilita bastante. Você abre o seu gel, pega o esmalte em gel branco e pinga, um pinguinho só é o suficiente, tá? Nesse pote de 15 gramas, e também uma espátula de pó. O esmalte em gel vai dar a cor um pouco mais esbranquiçada, e o pó de fibra vai ajudar na consistência, assim acaba não escorrendo. Uma ótima dica é utilizar a lixa elétrica pra fazer essa misturinha, dessa forma não fica entrando bolhas de ar, e você já consegue utilizar o seu gel de imediato. É só misturar na velocidade baixa e utilizar normalmente. Pode ver que fica uma cor super bonita e uma consistência bem melhor. Muitas pessoas têm dificuldade de trabalhar com a fibra em metro. Pra quem não sabe, a fibra em fios pode vir assim, um cordão grande, né? De um metro, dois metros, enfim, fica a seu critério. No caso, pra facilitar, eu sempre corto ela no meio, eu dobro duas vezes e corto. Automaticamente, ficam quatro pedaços, né? E a gente vai preparar essa fibra que facilita muito mais pra aplicação. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma espátula, pode ser espátula mesmo, ou um palitinho, e a gente vai esfregar, passar raspando a espátula pra essa fibra e alinhando. Pode ver que com o palitinho a gente meio que vai amassando o pão, e ela vai ficando cada vez mais aberta e alinhada. Bom, essa é a unha natural da minha mãe, né? Já conhecida por vocês. E nós vamos iniciar removendo a oleosidade. Então, com a lixa elétrica, com bastante leveza, sem pressionar no mesmo lugar, nós vamos tirar o brilho da unha pra aderir o alongamento. Logo após, nós vamos aplicar o primer ácido, ele seca sozinho. E assim que ele secar, prestem atenção. Nós vamos aplicar o primer em gel, sem encostar na cutícula. Só que tem um detalhe. Antes de levar pra cabine, nós vamos depositar um pouco mais de produto no meio pra ponta da unha. Tão vendo? Isso nós vamos utilizar pra quê? Pra aderir a nossa fibra. Muita gente não sabe, mas tanto o top coat quanto o primer em gel aderem a fibra muito mais fácil, porque são produtos mais finos, né? Um pouco mais ralos. Então, é só você aplicar a fibra e pode ver que some muito rapidinho. E aí você leva pra cabine. Então, se você tinha dificuldade em desaparecer a fibra, já resolvemos esse problema. E agora nós vamos cortar ali na emenda de gel, porque é muito mais fácil trabalhar com a fibra solta. Então, nesse momento é necessário, ok? Se por um acaso você também sofria com alinhamento da fibra, ficava cheio de buracos, também já resolvemos esse problema. Não tem mais nenhum buraquinho pra gente se preocupar. Agora você vai pincelar uma quantidade pequena na área de crescimento, ou seja, só ali na ponta da unha onde a gente quer alongar. Então, pincela com bastante leveza. Também pincela na parte de trás, pra não ficar soltando fibra. Então, pincela tanto na parte de cima quanto na parte de trás. E antes de levar pra cabine, você vai fazer a capa básica, uma quantidade mediana, sempre sem encostar na cutícula. É só pincelar por toda a unha. E também nós vamos fazer o ponto de tensão antes de levar na cabine. Tudo agora. Por que a gente consegue fazer isso antes de levar pra cabine? Porque o nosso gel tem uma boa consistência. E a cor do gel também facilita pra não ficar mostrando as fibras, ok? Aí você leva pra cabine e ao sair da cabine, é só fazer a curvatura com a pinça. Curva com a pinça e também já pode aplicar a presilha pra fixar. E com a presilha, aí sim você vai devolver pra cabine até secar 100%. Quando a unha esfriar, você pode remover a presilha, limpa pra tirar o excesso de gel e começa o lixamento. O lixamento também vai ser mais rápido. Com o comprimento e lateral, com a lixa manual e como o controle de produto foi adequado, a gente não tá com um monte de gel, a gente já pode lixar a superfície com a lixa elétrica. É só pra dar um acabamento ali, deixar um pouco mais natural e tirar o excesso de produto que pode ter encostado na cutícula. Mas como a gente fez um gel um pouquinho mais consistente, né? Ele não escorreu tanto. Então acaba lixando muito mais rápido. Parece que a gente aplicou pouco produto, mas pode ver que a espessura tá um pouco grossa. Então é sempre importante evidenciar com essa broca, né? Pra deixar ainda mais curvadinha. Fica muito mais natural. Não se esqueçam também de sempre remover o excesso de produto encostado na cutícula com essa broquinha mais fininha. Se você não remove, seu alongamento acaba descolando. Então tem que fazer isso com bastante cuidado. E o que é legal é que também já deixa a cutícula solta. Então fica muito mais fácil pra fazer a cutilagem. Aí no caso eu já cutilei. Depois do cutilo eu faço o polimento com a lixa polidora, normalmente, tá? E eu limpo com o prep. Por que que eu limpo com o prep? Que é o álcool, né? A gente faz essa limpeza pra tirar resíduo de emoliente, qualquer coisa do gênero, pra não descolar. E aí a gente finaliza selando com top coat. Que tem que ultrapassar a camada de gel, mas não pode encostar na cutícula. A gente aplica o top coat, leva pra cabine e está finalizado o nosso alongamento de fibra rapidinho. É só hidratar com o óleo hidratante da sua preferência. E esse é o resultado. Acaba sendo muito mais rápido sim, e muito mais prático. Porém, você tem que ter um bom controle de produto. Se você colocar pouco produto, essa unha vai quebrar com muita facilidade. Pode ver que ainda tem ponto de tensão. Então essa unha tá estruturada. Não é uma unha que vai quebrar fácil. Porém, se você aplicar muito produto, vai demorar muito tempo lixando. Então o controle de produto é uma coisa que você tem que ir se cobrando aos poucos. Leva tempo. Mas eu tenho certeza que com essas dicas que eu passei, vai facilitar muito mais o trabalho de vocês.